Agora vamos falar de um assunto delicado, que é o suicídio. Um ato extremo que acaba sendo cometido em momento de desespero. Pensando em capacitar professores, agentes de saúde e assistentes sociais, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criou um curso para que eles possam perceber sinais e saber como lidar com pessoas que têm esse tipo de perfil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas se suicidam todo ano. Ou seja, há um suicídio em cada 100 atestados de óbito registrados. No Brasil, são cerca de 14 mil suicídios por ano, 38 por dia. É a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Os homens tiram mais a própria vida do que as mulheres. Normalmente o homem usa armas de fogo. As mulheres, quando elas tentam, normalmente elas usam medicações. É um fenômeno tão complexo que pode envolver diversos fatores, desde psicológicos, patológicos e até genéticos. Os casos aumentaram durante a pandemia e normalmente o potencial suicida dá sinais antes de cometer o ato extremo. Existem quadros psiquiátricos que podem ter a tendência da pessoa cometer um suicídio, como, por exemplo, transtorno borderline, quadros depressivos, de ansiedade, o transtorno bipolar. E aí esses quadros, eles teriam uma predisposição maior. Mas é bom a gente identificar o isolamento do indivíduo. A questão da automutilação, ela é a forma um pouco mais clara da gente identificar uma tendência suicida. Para capacitar professores, conselheiros tutelares, assistentes sociais, agentes de segurança pública e de saúde a lidar com o problema, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou um curso sobre automutilação e suicídio, disponível online na plataforma da Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Indica. A capacitação é gratuita e há um certificado após a conclusão. O curso, ele trabalha a questão dos mitos, a desconstrução desses mitos, a prevenção, o preparo da família diante de uma situação dessa, não relativizar.